Oi gente, eu sou a Angélica Batista e o vídeo de hoje é no tema coelho. E para essa ideia vamos precisar de um círculo cortado no EVA com a medida de 4 cm de diâmetro. Com cola quente eu colo ele sobre outro pedaço de EVA para deixar bem durinho. E eu escolhi duas cores diferentes, mas é opcional. Você pode substituir a cola quente por a instantânea ou a de silicone líquida que também dá super certo. E se preferir você já pode cortar os dois círculos em formatos iguais e colar um sobre o outro, mas eu prefiro fazer assim. Vamos precisar também de uma tirinha de EVA com a medida de 14,5 cm por 1. Com cola quente colo ela por toda a volta do círculo. E nessa etapa você precisa ter bastante cuidado para não exagerar na quantidade da cola. Se isso acontecer o seu trabalho vai ficar grosseiro, passe camadas bem fininhas. E se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Assim você fica sabendo sempre que eu postar um novo vídeo. Agora eu recorto todo o excesso da tirinha e passo cola em uma das laterais para fazer a união dessas duas partes. E se ficar algum excesso da cola, você pode remover usando um alicate. Uso sempre o de cutícula de unha. E esse aqui eu uso só para fazer esse tipo de trabalho, não uso ele para fazer a minha unha. Agora eu espalho um pouco de glitter na cor azul que fará toda a diferença no resultado final. Mas se não tiver também não tem problema. Vamos precisar também de um círculo cortado no acetato transparente. Com cola quente colo ele por toda essa volta. Nessa etapa o cuidado deve ser dobrado. Tenha bastante cuidado para não exagerar na quantidade da cola. E essa folha transparente você também consegue encontrar facilmente nas embalagens de brinquedo. Agora eu colo miçangas na cor prata por toda essa volta. Assim o acabamento vai ficar bem mais bonito. Como outra opção, você pode colar um círculo cortado no EVA que também fica bem legal. Separo. Também no EVA cortei no formato da orelha. Com cola quente colo ela sobre outro pedaço de EVA. E em seguida recorto todo o excesso. Se preferir você pode cortar as duas camadas já no formato da orelha. E colar uma sobre a outra. Como falei no comecinho do vídeo, eu prefiro fazer assim. Mas fica a seu critério. Colo a outra parte da orelha. E o molde dela vai estar disponível lá no blog. E o link está aqui na descrição. Pego de volta a outra parte. Passo cola aqui no finalzinho da orelha e colo ela bem aqui. Em seguida pego a outra parte que já está montada. E colo de forma que fique um espaçamento de 2mm entre cada orelha. Separo. Vamos precisar de uma tirinha de EVA com a medida de 4cm por 1,5mm. Uso o lápis para modelar e a cola quente para colar. Em seguida é só passar cola nessa volta e colar bem aqui no meio. E está pronto gente! Agora eu já tenho uma decoração mega fofa de coelhinho. E foi bem fácil fazer. E o melhor de tudo é que não precisei gastar muito. E eu fiz dois dele. Agora me cuide aqui nos comentários o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!